Olá pessoal, esse é o último vídeo da nossa série, então se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário, se tiver alguma sugestão de outras estruturas, é só falar. E para fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre como foram feitos os detalhamentos. Bora para o vídeo! Bom, já tem alguns detalhes prontos aqui na tela, eu vou fazer com vocês os detalhes da diagonal, lista de ferros e também vou dar algumas dicas pessoais de como trazer alguns detalhes mais interessantes que não eram possíveis fazer trabalhando apenas em 2D ou com a ferramenta CAD 2D. À esquerda, eu tenho uma biblioteca chamada Wizards, traduzindo assistente, onde eu tenho alguns itens do meu padrão de detalhamento. Por exemplo, esse texto aqui, eu simplesmente trouxe ele da biblioteca e eu vou escrever por cima, mas ele já está todo configurado conforme o meu texto padrão para os títulos de vistas e cortes. E agora eu vou criar os meus cortes e vistas e para quem assistiu o último vídeo, são as mesmas ferramentas que nós usamos no início do último vídeo para projetar as barras, só que agora eu vou usar essas ferramentas para gerar os meus detalhamentos finais. Basicamente, a gente define ali uma linha de corte e a espessura do corte está pronta para colocar na tela. E aí, a primeira dica de detalhamento foi uma que eu vi em uma prancha de um escritório europeu. Eu quero trazer uma referência das barras dos pilares para o detalhamento das armaduras da diagonal, mas só uma referência mesmo. Então, eu tenho aqui dois cortes idênticos, inicialmente eu fiz uma cópia deles, e aí eu vou preparar um deles escondendo algumas barras. Enfim, o mais importante é que as barras que não vão ser referência, eu vou esconder eles aqui na cópia. E no corte original, na seção original, eu vou fazer ao contrário, escondendo as barras que serão referências. Por que eu fiz isso? Agora você vai conseguir entender. Eu vou pegar as barras do corte onde só se encontram as referências e eu vou transformá-las em linhas tracejadas, linhas finas, linhas cinzas, para elas não chamarem muita atenção e eu vou levar ali para a elevação, que será o detalhamento final. Fica um detalhe bonito, enfim. Enfim, eu acho que por estar trabalhando em um software como Alplan, onde esse tipo de detalhe é relativamente fácil de fazer, talvez algum dia você queira fazer algo similar, alguma situação específica. Já se eu estivesse no CAD, provavelmente daria tanto trabalho que não valeria a pena. Legal? Puxar os detalhes das barras não tem muito segredo aqui dentro. Simplesmente clico na barra, puxo o detalhe ali para baixo e vou fazendo isso para as outras também. Provavelmente, como tem barras inclinadas, barras com várias dobras, depois de colocar elas na tela, eu tenho que dar uma passada de olho fino, arrumar a posição de alguns textos, enfim, dar um acabamento final nos detalhes. As configurações de cores, textos, penas, tudo isso é bem aberto aqui dentro do software. O Alplan permite que os usuários mantenham geralmente mais de 90% da identidade visual dos detalhamentos. Isso falando a nível dos detalhamentos padrões do Brasil. Vou fazer um ajuste também com o Trim aqui nessas linhas das barras dos pilares, para que elas não fiquem cruzando com as outras. Ferramenta Trim comum não tem segredo, ok? Então, além da ferramenta de puxar o detalhe das barras, também tem a cota de barras. Simplesmente coloco a cota e escolho quais informações que eu quero que a minha tag apareça. E qualquer alteração que eu fizer nessa barra, a puxada ali embaixo, todos os textos daquela puxada, seja da dimensão ou das quantidades ou do diâmetro da barra, vão ser atualizadas automaticamente. Diferente das LISPs do CAD, as informações aqui, elas ficam no modelo da barra e não na tag. A tag é que puxa a informação da barra e a atualização também aqui, obviamente, é automática. Depois disso, nós vamos tirar, nós estamos tirando aqui o corte transversal. Então, fiz um corte em cima do outro. A vantagem de fazer assim é que a representação do corte já aparece ali dentro de forma automática, mas nesse caso aqui, a profundidade do segundo corte que eu criei, ela fica igual à profundidade do primeiro. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem isso, acho que não. Mas no fundo, no fundo, é só você corrigir a profundidade do corte, não tem segredo algum, tá? Simplesmente dois cliques ali. Pessoal, depois de tirar o corte, nós puxamos aqui os detalhes do estribo para o lado, certo? E usamos novamente a ferramenta de cotas de barra, né? Mas na seção transversal eu uso um outro padrão de cota, não é bem uma cota, né? Não sei qual seria o nome que vocês dariam para isso. O software chama esse padrãozinho aqui de combi, tá? Mesma coisa, né? Eu tenho a opção ali de escolher quais informações que eu quero um texto. No total, existem dez informações que nós podemos usar, né? Desde o número da posição, espaçamento, comprimento, diâmetro, até classe de aço, um esqueminha, um desenhozinho do formato da barra. Resumindo, tem mais informação do que a gente precisa, né? E a gente pode fazer infinitas combinações com as informações que eu quero que apareçam. É só eu escolher ir ligar ali do lado, tá? O combi é um tipo de tag, né? Dentro das cotas de barras, mas eu posso puxar também uma tag... Eu estou falando tag, 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 né? Mas aqui a gente chama de label. Então eu posso puxar um label com uma setinha ligando na barra, tá? Listas de ferro. Eu tenho os meus padrões. É só colocar elas aqui na tela. Ela lê todas as barras que estão ligadas nesse momento e já quantifica tanto na lista quanto no resumo. Eu tenho uma lista um pouco diferente também para quem não usa o plan, talvez, né? Uma lista de variação das barras variáveis. Uma lista que mostra, dentro de uma posição, qual é o segmento variável da barra e qual é exatamente o comprimento desse segmento barra a barra. Geralmente, nas listas que a gente encontra, né? Tem apenas uma informação falando que a barra é variável, o comprimento inicial e o comprimento final, né? Mas é ruim quando a barra tem uma variação que não é linear. Então essa lista, nesses casos, cai muito bem. Por fim, um outro detalhe que muitos dos projetistas que usam ou andam fazendo é tirar uma imagem de algum detalhe, uma imagem renderizada, uma imagem PNG mesmo, tá? Ali no modo de animação. Depois eles trazem essa imagem para dentro dos detalhamentos e colocam ali junto com uma legenda por cores, né? Cores em função da bitola, das barras. Enfim, tem como você configurar aqui dentro do plan para que as cores das barras sejam por bitolas, para que as cores das barras sejam pelo número da posição da barra ou para que as cores das barras sejam em função da classe de aço, por exemplo, tá? Dependendo do que você quiser mostrar, você ativa essa configuração e coloca uma legenda junto ali, tá? Depois disso, por fim, faltaria só a gente montar as pranchas, né? Então eu vou ali para o layout, só dando uma checada aqui nos detalhes. E aí também é muito parecido com o CAD. Eu tenho aqui o meu carimbo atributado, eu tenho uma biblioteca de notas padrão, eu saio colocando também depois ali as viewports, as janelas que eu trago lá do model para cá, né? Enfim, vou deixar o vídeo rodando aqui para vocês, tá? Esse foi o nosso último vídeo aqui da série. Depois, quem quiser colocar em prática, mexer no software, nesse mesmo canal do YouTube aqui da Beamworks Brasil, existe a playlist do treinamento básico e do treinamento avançado do software. Basta você baixar a licença estudantil ou a licença trial por 30 dias e seguir as videoaulas. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.